Pokéstop novo, ou melhor, um ginásio novo na porta de casa. Rapaziada, isso é o que a gente vai tentar fazer hoje. Já faz um tempo que eu tenho falado sobre isso, sobre os Pokéstops, e recentemente muita gente tem me perguntado, Cris, não tem Pokéstop na minha cidade, eu não sei o que eu posso fazer. Ai, meu Deus, caiu o WhatsApp. Eita, meu Deus. Peraí, guys, nossa internet bugou aqui porque caiu o Wi-Fi. Mas é o seguinte, eu não sabia como a gente fazia pra poder a gente criar novos Pokéstops e até mesmo ginásios. Mas o que aconteceu é que tudo isso foi por conta de uma mudança que ocorreu. Antigamente, você vinha aqui na sua parte de configurações, clicava em Upload e você tinha esse botão de nova parada. Com isso daqui, rapaziada, você simplesmente, pelo aplicativo, você fazia uma nova parada. Porém, tudo mudou e quando você clicava aqui, você ia direto pro site da Wafer, que é o aplicativo de você criar pontos no mundo da Niantic. E aí já é um processo muito mais complicado. A questão é, quando a gente clica aqui no botãozinho, a gente volta pro modelo antigo. E agora a gente pode pedir Poképaradas como a gente sempre pediu. Então hoje eu tô indo ali em dois lugares que a gente já foi pra poder pedir novos Pokéstops aqui pro nosso condomínio. Vai ficar coisa linda! Mano, e tem um deles que, cara, se virar um ginásio, eu acho que vai dar pra fazer da minha casa. Nossa! Vou mostrar pra vocês, a gente tá quase chegando nele. E já passamos aqui num spauzinho god que tem de Pokémon aqui do meu condomínio. Inclusive, é aqui pertinho. Opa! Tá ruim de jogar as Pokébolas com uma mão aqui, hein? Capturadinho. Esse Pokémon aqui é muito bom, rapaziada. Pra gente usar ele no PVP, mas eu acho que eu já tenho um. Mas tá bom. Nossa, esse aqui tá péssimo. E ganhamos uma medalha de desafio de colecionador. Nem sabia dessa medalha, guys. E antes da gente chegar lá, pode ser que a gente ganhe um passe remoto de graça aqui agora, rapaziada. Pra quem não sabe, essa caixa aqui, que a gente completou, você tem que fazer uma missão todo dia durante sete dias pra ganhar essa caixa. E dentro dela pode vir um passe remoto. Vamos ver. 200 estardais. Oh, meu Deus! Ganhamos! Caraca, guys! Conseguimos! Passe remoto de graça e como o ozinho. Caraca, rapaziada! Nossa, que sorte! Isso aqui é muita sorte, mano. Ganhamos! Passe remoto de graça. Que coisa linda! Perfeito, mano. Perfeito. E chegamos. Mano, que ventania doida. Chegamos no lugar. Olha aqui, eu vou explicar pra vocês. Esse aqui é o lugar, rapaziada. Até onde eu sei, esse terreno, ele não pertence a ninguém. É somente um terreno vazio. Quando o condomínio foi fazendo o loteamento, sobrou um espaço entre as casas. E esse espaço, até onde eu sei, ele é do próprio condomínio, entendeu? Não pertence a ninguém, exatamente. Então, o que a gente vai fazer é transformar ele num gramado que as crianças brincam. Tem um nome que a galera bota é Grass Sport Field, que seria campo de grama. E, guys, esse aqui não é mentira. Eu já passei muitas vezes aqui e o que mais acontece é das criancinhas virem aqui e botar um golzinho e ficar brincando aqui. Brinca de futebol americano, ficam jogando a bola um pro outro, brincam de beisebol. Então, é um lugarzinho realmente que o pessoal do condomínio vem aqui e aproveita pra brincar. Então, vamos ver se a gente pode transformar ele num ponto de encontro. Pra fazer isso ficar melhor, eu vou tirar essa foto de lá pra cá. Vamos ver se vai funcionar. Mano, eu espero que esse terreno aqui realmente não seja de ninguém, porque se for de alguém, eu tô fazendo algo muito errado. Na verdade, a gente estaria fazendo algo criminoso. Mas tá bom, vamos lá. Tem um lugarzinho aqui, mano. Tá meio esquisito, né? Agora é só a gente fazer aquele processo que eu falei pra vocês. Vem em configuração, uploads, nova parada. A gente vem aqui em todo o processo, confirmar e tirar foto. Perfeito. Não, não sou eu. Tá, aqui, guys. A gente tira uma fotinha aqui. Show. Dá um ok. Eu acho que a gente vai ter que tirar uma outra foto. Aí, ó. Essa é a foto da Poké Parada. Perfeito. Agora a gente tem que tirar uma outra foto. Eu acho que a gente pode tirar de lá pra cá, né? Pode funcionar também. Bota aqui pra tirar a foto. Eu de novo. E a gente tira aqui, ó. Toma a gap. Eu acho que essa daqui ficou até melhor, né? Acho que a gente pode usar essa daqui. Eu vou repetir ela e eu vou pegar aqui um pouquinho da calçada, rapaziada. Eu acho que vai ficar melhor se a gente pegar um pouquinho da calçada aqui, ó. Ah, moleque. Gap atrás de gap. Perfeito. Prontinho, rapaziada. Tiramos. A gente bota a próxima aqui. Agora a gente tem que fazer uma parte que ela é um pouquinho mais burocrática. A gente tem que colocar uma descrição e etc, etc. Essa parte é um pouquinho mais chata. Então eu vou pra algum lugar que a gente possa sentar e eu vou conseguir escrever tudo isso bonitinho. Então eu já volto quando eu terminar. Na verdade, peraí. Eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo pra vocês entenderem. A melhor forma de pedir um ginásio é estando em outro ginásio, né? Eu acho que eu não sei que eu só deveria estar lá, mas tá bom. Vamos fazer daqui. Eu acho que não tem problema não. A gente vai marcar no mapa exatamente qual que é o lugar. Beleza, rapaziada. Escreva um título preciso e uma descrição detalhada da sua Poké Parada. O título deve ser o nome oficial dela quando possível. A descrição deve incluir a história, o significado, cultural ou valor educativo do local. Escreva o título e a descrição você mesmo. Não copie de outras fontes. Perfeito. Vamos lá. O título. Eu pesquisei aqui no Google Tradutor que seria Grass Sport Field. Isso seria um campo esportivo gramado. Então, acho que a gente pode botar isso. Grass Sport Field. Tá bom. Acho que a gente pode botar isso aqui. Grass Sport Field. Vou botar aqui Winter Garden que é o nome do lugar. Eu acho que pode... É, tá bom. Descrição. Eu vou botar a descrição aqui no Google pra gente poder ter uma tradução mais precisa porque eu entendo bastante do inglês, rapaziada. Mas eu quero ter que seja perfeito. Então, eu vou escrever assim. Um campo gramado onde as crianças da comunidade se agrupam agrupam para jogar jogos. Para jogar futebol, beisebol e outros esportes e brincadeiras. Um lugar aberto para todos. Pronto. Vou botar assim. Eu acho que tá de boa, né, guys? Vamos ver se vai funcionar. Prontinho, rapaziada. Escrevi, ó. Eita. Aí, ó. Já corrigiu ali um negócio errado, mano. Peraí, guys. Aqui tá escrito graça. Mas não é graça, guys. Era pra ficar grassy. Grassy é tipo de gramado. Um lugar gramificado. Ó. A grassy field where children from the community gather to play football, baseball and other sports. Sports and games. A place open to everyone. Então, basicamente, é um lugar pras crianças brincar, um lugar aberto pra todo mundo. E é isso. Vamos dar um okzinho aqui. Coisa linda. Categoria do local. Aqui, ó. Esporte ao ar livre. Perfeito. Campo de futebol, clube de esportes, dojo, local de escalada, local de esqui. Vamos botar campo de futebol, né? Acho que encaixa legal. Aqui tem como a gente editar a foto, mas acho que não precisa não. Deixa essa daí mesmo. Eu acho que essa daqui dá, né? Tá de boa. O bom que essa daqui mostra que a gente tá dentro do lugar. E aí eu acho que já ajuda, né? Tá. O local aqui, ó. Deixa eu ver o local exatamente onde que tá. Não tá aparecendo aqui a opção pra gente mover o pininho. Mas, ó. Eu acho que tá exatamente no lugar onde eu gostaria que estivesse. Tá. Espero que dê certo. Qualquer coisa, eu acho que a gente pode alterar algo em centímetros. Ok. Vamos lá, guys. Confirmar. Explique por que você acredita que essa Poké Parada é importante e que os treinadores vão lá. Comunique efetivamente esses pontos para ajudar os revisores a avaliar melhor essa Poké Parada. Agora aqui, guys, eu tenho que convencer a galera a aprovar meu Poké Stop. Bom, rapaziada. Terminei. Coloquei aqui que durante um bom tempo esse lugar foi um lugar onde as crianças que vivem ao redor pudessem brincar. Acabou se tornando um ponto de encontro da comunidade quando os outros espaços estão ocupados. Tipo esse aqui que eu tô agora. De vez em quando o campinho aqui já tem criança brincando. então sobra ali um outro lugar e é um lugar seguro onde os pais podem deixar as crianças brincando. Então, é, eu acho que ficou bom. Vou botar aqui e vou botar fazer o upload agora. Eu espero que funcione. Ai, meu Deus. Será que vai dar certo, guys? Agradecemos sua contribuição. Você receberá um e-mail de confirmação em breve. É, agora é esperar, minha família. Agora é esperar. Eu acredito, rapaziada, que no Brasil tem uma facilidade maior de Poké Stops por conta de como é a urbanização. Eu já vi algumas pessoas fazendo Poké Stops com desenhos em um post. Tipo assim, a pessoa pegou tinta, fez um desenho de um Pokémon no post, tirou foto do post e botou pintura de Pokémon e pronto. Foi aprovado. Depende muito também de quem vai avaliar o Poké Stops e isso pode te ajudar, né? Se você der sorte do avaliador comprar a sua ideia, aí dá certo. Eu acho, rapaziada, que de fato aquele lugar ali pode ser considerado um ponto de encontro. É um gramado. Igual aqui, por exemplo. É um gramadinho grandinho. Então, se a pessoa entender da mesma forma com a gente e entender a nossa explicação, pode ser que isso seja aprovado. Eu espero que sim, mano. Vai ser muito legal se isso acontecer e aí a gente vai poder ter um Poké Stops dentro de casa. Bom, eu vou aproveitar que a gente já tá aqui na rua e eu vou ligar o meu incenso e eu vou até um lugar que dá pra gente colocar um Poké Stops também. Uma coisa que tá rolando agora também, por isso que eu aproveitei pra sair pra dar uma voltinha, rapaziada, é que tá espalmando muito desse Pokémonzinho aqui, ó. Esse caranguejinho. Esse Pokémon, ele é muito bom no PVP. Porém, se evoluir ele, você precisa de 400 candies. Então, eu tô aproveitando pra gente poder farmar o máximo possível. Eu já tentei usar ele no PVP, mas eu nunca cheguei a ter candy o suficiente. Então, agora é minha oportunidade de finalmente conseguir esse... Eu não sei como seria o nome desse bicho, mano. Que animal selvagem ele seria. Mas tá bom. Vamos pegar todos que aparecerem e tentar usar abacaxi sempre. Eu sempre esqueço de usar abacaxi. Tá aparecendo também bastante Mantine. Olha, Mantine gigante. E isso é uma coisa importante, tá, rapaziada? Esse evento, ele tá com mais chance de Shine Wymer, que é aquela baleia zona. E também tá com mais chance de aparecer Pokémons grandes e pequenos. Então, a gente pode aproveitar pra tentar encontrar alguns Shines bem raros. E olha o Heracruz aí, ó. Já, já esse bichão chega na Mega Raid, rapaziada. Já vou começar a pegar todos. Achou um bom spawn também, rapaziada, do nosso Tatuzinho. Esse Tatu aqui, rapaziada, ele é muito forte no PVP e ele consegue tirar X1 até com alguns Pokémons lendários, tá? Então, é muito importante se você encontrar ele, pegue. Esse Pokémon é insano, mano. Eu adoro ele. Eu já apanhei muito pra ele até o dia que eu decidi que eu ia jogar com ele. Aí eu comecei a ganhar algumas boas partidas. Eu gosto dele, mano. Eu gosto dele. Esqueci de jogar abacaxi, mas tá bom. E temos um spawnzinho raro, tá, rapaziada? Snorlax não é Shiny, mas tá bom. Vou pegar ele mesmo assim porque ele é um Pokémon da hora. Olha isso, rapaziada. Por que eu falo que ele é da hora? Mano, Pokémon selvagem com 2.566 de CP. Rapaziada, um Pokémon com 2.500 de CP é bizarro. Bizarro. Pra quem tá começando a jogar agora, encontrar um Pokémonzinho aqui assim é uma mão na roda, mano. Porque vai ser um Pokémon forte. Você pode usar ele em Raid, pode usar ele pra segurar ginásio, pode usar ele pra fazer um monte de coisa. E de graça, né? Capturou, capturou, é seu. Perfeito, mano. Vou pegar ele aqui também. Ai, meu Deus. Se ele quiser também, né? Que tá complicado, guerreiro. Capturamos. Coisa boa. Achei que ele ia fugir mesmo, mano. Já ia ficar bolado aqui. Tá, spawnou mais um. Spawnou esse bichinho aqui. Inclusive, rapaziada, eu tava dando uma olhada e falta pouquinho pra eu completar a Pokédex de Unova. E a evolução desse Pokémon é um dos Pokémons que tá faltando pra mim. Só que tem um pequeno problema. Um dos Pokémons que tá faltando na minha Pokédex de Unova é um Pokémon chamado Aegypt. Alguma paradinha assim. Ele é um Pokémon original do Egito. Exatamente, rapaziada. Do Egito. Você tem que ir até o Egito pra conseguir encontrar ele spawnando. Eu sei que muita gente vai me oferecer pra eu poder pegar trocando. Mas, rapaziada, eu tenho uma chance na minha vida de poder viajar pro Egito pra pegar um Pokémon especial. Eu não quero perder esse momento e simplesmente pegar a conta de uma outra pessoa. Então, quem sabe um dia aí, rapaziada, a gente não faz um especial viajando pro Egito pra completar a Pokédex de Unova. Ou então, se a gente demorar muito pra fazer isso, vai vir um Goal Tour de Unova e a gente pega ele, né? Pode ser também. Olha quem apareceu, rapaziada. O nosso caranguejinho. Ah, tem uma coisa importante dele também nesse evento, tá, rapaziada? Pela primeira vez na história, ele tá vindo disponível com a forma shiny. Ele fica vermelhinho, fica muito da hora. Então, se eu encontrar um shiny dele, eu vou ficar bem feliz, mano. Rapaziada, chegamos. É um espacinho igual aquele que eu mostrei pra vocês, né? Só que a diferença é que nesse espaço que sobrou, eles colocaram um cantinho aqui, ó. Olha que da hora. Maneiro, né? Então, eu acho que a gente pode tirar uma foto daqui e colocar isso aqui como um Pokéstop também. Pelo menos a gente sempre passa aqui, vai ser um Pokéstop a mais pra gente girar. Mais vitrine e mais missões também. Vou fazer aquele mesmo processo de novo e depois a gente vai direto pra casa.